Mais uma cantiga no vaqueiro, é mais uma pra se abrir Seu danadão, espere em você Tem planta aqui, colha aqui Todo mundo falando que eu tava errado, não queria ouvir Olha aí, eu pagando os pecados Quem enganou foi enganado Troquei o certo pelo duro e doce Eita, coração, atalho e temor Olha o tamanho da besteira que eu fui fazer Troquei quem amava só pra ficar com você Rá, 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 a pariga Rá, rá, a pariga Isso é coisa de bandida Rá, 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 a pariga Rá, rá, a pariga Acabou com a minha vida Mas eu gosto de você Rá, 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 rá A música nova do Viana Rá, 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 r Pelo duvidoso e da coração rodar e temor Olha o tamanho da besteira que eu fui fazer Toquei quem amava só pra ficar com você Rá, 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 rapariga, rá, rá, rapariga Isso é coisa de bandida Rá, 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 rapariga, rá, rá, rapariga Acabou com a minha vida, mas eu gosto é de você O amorido foi caceteiro Olha a Jota, gestão do forró, convida lá do rádio Eu passei no Marquinhos, Coutinho, Coutinho e São Paulo Bate o pau com ações, B.C. no Corações Tudo junto é com o Rihanna Vito Paredão Santo do Amor de Aralipina Lourdes CD, o gravador mais estourado do Brasil